E aí, beleza? Como você está no vídeo de hoje, você vai aprender a desacoplar as suas regras de negócio, enfim, seu código TypeScript, seu código JavaScript do React. Então vamos fazer um exemplo aqui, decoupled. Então eu vou criar aqui um código bem básico de React, eu estou usando aqui só caso você não saiba. Aqui está o bit, então eu vou pegar aqui npm run dev, ele vai rodar aqui uma aplicaçãozinha, eu acho só que eu tenho que vir aqui e criar rafc, decouple, e eu tenho que chamar esse aqui no meu app, só para mostrar o que eu quero fazer, e aí se eu for aqui rodar localhost 3000, eu vou conseguir ver uma aplicação rodando. Deixa eu só ver aqui que ele não rodou ainda. Ah, porque não era 3000, né? Conta no bit não era 3000, tá. Então beleza, eu tenho aqui a minha aplicação. Qual que é o esquema? Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos fazer, sei lá, um crude, vamos fazer um crude. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um input, que eu teria aqui, sei lá, alguma coisa, um livro, book, eu posso pegar aqui, placeholder, placeholder, e minha ideia é poder adicionar, remover e editar livros. Então eu vou pegar aqui, button, add, adicionar os livros aqui, e aqui depois a minha ideia seria ter uma lista de livros. Então eu teria aqui, por exemplo, livro 1, e na realidade, aqui eu poderia fazer um negócio tipo assim, né? E aqui eu poderia ter, sei lá, um button, remove. Então é uma aplicação no crude, bem básico aí, então a gente adiciona um livro aqui e pode editar e remover o livro na medida que a gente vai renderizando ele. Tá, na realidade aqui eu vou pegar, eu vou chamar de input, eu quero poder editar então, deixa eu pegar aqui, input. Aqui eu vou colocar placeholder, livro, placeholder não, o velho, vou colocar como livro, coisa assim. Eu quero poder editar o livro na verdade, né? Eu quero poder vir aqui e editar. Tá, o que que é o normal de acontecer? Normalmente, num nível mais iniciante, a gente vem aqui, cria o estado, né, setState, e começa a gerenciar tudo daqui do mesmo lugar que tá a aplicação. Então eu teria, aqui nesse caso eu precisaria ter dois estados, basicamente, um pra o currentBook, poderia ser um string, e uma lista de livros, que poderia ser um array vazio, deixa eu só criar uma tipagem aqui pra não ter minha aplicação interface, iState, uma coisa assim, currentBookString, e books, um array de string, uma coisa assim, só pra ele não reclamar aqui depois, vou tipar aqui no estado, beleza? E aí, o que que eu precisaria ter? Eu precisaria ter, por exemplo, uma função, const, addBook, aliás, eu precisaria, a primeira coisa que eu precisaria fazer, é vincular esse input que eu tenho aqui com o currentBook, né, então eu teria que ter um negócio tipo assim, const onChangeCurrent, uma funçãozinha assim, e aí eu teria que fazer aqui, né, setState, previewState, pegar tudo que tá no preview ali, vou espalhar, aí o current, eu passo o valor ali, atual, né, que seria aqui, seria o myStream. E aí eu posso vir aqui, ó, pegar esse, dar um ctrl-c, vir aqui no input, no onChange, no onChange, eu tenho que pegar o evento, chamar essa função, e eu passo o evento com o target.value aqui, e obviamente eu tenho que fazer um bind também do value aqui com o nosso state.current, e aqui eu posso, só pra visualizar tudo isso, console.logState, só pra gente ver o que tá acontecendo. Então, aqui eu já fiz o bind, né, digamos assim, do currentState aqui com o meu estado. Então aqui, ó, a gente já vai conseguindo salvar. Aí pra fazer o edge, eu teria que fazer um negócio tipo assim, né, const onEdsBook, então eu teria que pegar, basicamente eu tenho que pegar e fazer o seguinte, né, setState, preview, tem que redistribuir todos os previews aqui, aí eu tenho que pegar aqui o books, que é um array, eu vou ter que pegar tudo que já tá lá no, dentro daquele array, books, aí no final eu vou adicionar o state.currentBook, isso seria uma coisa assim, e aí depois disso tudo eu poderia vir aqui no currentBook e deixar, e limpar, né, uma coisa assim. Ah, então eu posso vir aqui, esse, um handleEdge aqui eu poderia, no onClick, quer dizer, onClick, oh meu Deus, click, poderia chamar essa função. Então, e agora a gente pode vir aqui, ó, nessa ul, unorderedList, eu posso criar aqui uns listItems, né, no caso, venho do um ctrlX, jogo aqui, esse aqui eu vou dar um ctrlC por enquanto, vem aqui state.books, .map, vou mapear, e pra cada book, eu quero basicamente retornar um item aqui, né, tem que dar uma key única quando a gente tá fazendo iterações, book.book mesmo, vai ser aqui, o value vai ser book também, e o remove por enquanto vai ficar vazio. Então a gente pode vir aqui, se eu vou adicionar, ó, ele já tá adicionando, file, e assim por diante. Então a gente já tá conseguindo fazer um to-do aqui, digamos, né. Aí a gente precisaria de, por exemplo, um outro método aqui, que seria const onRemoveBook. Então a gente tá fazendo o di do delete, no caso, né, do crude. Então a gente vem aqui, mesmo esquema, setState, prev, tem que distribuir tudo que tá aqui antes, e eu tenho que pegar aqui o books, e eu tenho que basicamente pegar o prev.books.filter, que agora eu vou querer, eu tenho que passar um book aqui, né, vou fazer esse meu string. Então eu tenho que fazer um filter, e eu vou percorrer os books, e o bk, eu quero manter aqueles books que são diferentes daquele que eu tô querendo remover. Basicamente é isso. Isso aqui deveria funcionar, então eu posso vir aqui no onQuick, passar essa função, só que como eu tenho que passar um parâmetro, eu tenho que fazer desse jeito aqui, eu consigo passar um parâmetro aqui, que vai ser no caso do book. Então isso aqui já deveria funcionar, vem aqui, removo, removo, tá funcionando. Então eu venho aqui, adiciono, vem aqui, adiciono, pá 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 pá, adiciono, consigo remover. E eu posso fazer um edit, né, pra editar, pra gente fazer o update do crude. Então aqui const on update. Então aqui eu preciso basicamente passar o livro que eu quero atualizar. e como o valor do livro é o mesmo daqui, né, que eu quero atualizar, eu vou manter só um parâmetro, porque não tem problema. Eu teria que fazer um esquema, tipo assim, eu poderia fazer... Posso fazer um map, talvez, né, então eu vou ter que fazer um esquema tipo assim, setState, prev, vou distribuir todos os prevs aqui, aí eu tenho que ir lá no books, tenho que acessar tudo o prev.books, agora eu vou fazer um map, né, então pra cada book, eu vou fazer uma verificação, vou retornar o bk por padrão, mais if bk igual book, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero retornar o book, no caso, uma coisa assim, né, pra poder fazer a atualização. E aqui no update, eu posso vir aqui, deixa eu ver no inputs, on change, passar o evento, passar aqui on updates, e passar aqui o book. Então agora, eu em tese deveria ser capaz de, vamos ver aqui, Rafael, atualizar os livros, né, então tem aqui o array 1, Rafael 2. Aqui ele só não pegou, porque... eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, deixa eu ver, vejamos, 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 se no update, se... tá, eu tenho que passar o new value aqui, meu new value, que eu tô achando o livro, eu passo aqui o new value, mas assim, aqui eu preciso passar um outro valor, que seria, o i.target.verd, pronto, acho que ele vai resolver, achou. Aqui ele tá atualizando, se eu venho aqui em removo, então vamos lá, Rafael, add, ó, ele já tá atualizando, tá conseguindo atualizar, ele só tá perdendo o foco ali, mas... deixa eu ver, ele tá atualizando, o que importa é que ele tá atualizando, ó, consigo atualizar aqui, os valores, poderia vir aqui, criar outro, aqui eu poderia adicionar outro valor, e aqui eu posso atualizar, livremente, né, os valores. Então ele tá funcionando, né, não tem problema, assim, tá funcionando, consigo remover, consigo atualizar, consigo adicionar, e consigo ler todos os livros, né. Só que qual que é o problema aqui? A gente tá muito acoplado, tá, ou seja, tá vendo assim, vamos tentar identificar o que tá acontecendo, a gente tem isso aqui, isso aqui é JSX, que é uma coisa do React, a gente tem aqui, toda a lógica, tá, só que essa lógica, ela tem uma mistura de React, porque isso aqui é coisa do React, o estado é coisa do React, esse setState aqui, e essa estrutura de a gente pegar o estado prévio, e atualizar o estado prévio, é uma coisa bem típica do React, né, então na prática, o que tem de JavaScript, TypeScript, digamos assim, acontecendo, é essa parte aqui, só essa parte aqui assim, só isso aqui, isso aqui é JavaScript puro. Então, tá muito acoplado, no fim das contas, a nossa aplicação, né, tá muito acoplado com o React, tem uma distinção muito clara de onde que é React, de onde que é TypeScript, de onde que é JavaScript. e uma das boas práticas, uma das maneiras de tornar o código mais manutenível, né, mais fácil de dar manutenção, é a gente desacoplar um pouco isso, né, e é legal porque se a gente desacopla, a gente consegue usar, organizar esse código da forma que a gente quiser, a gente pode até usar orientação a objetos, que vai dar certo, eu vou mostrar isso aqui, então. então eu vou vir aqui, é, iBookState, vai ser uma class mesmo, e aí no constructor dessa classe, eu vou ter que receber aqui, private, é, o estado, que vai ter essa mesma tipagem aqui, iState, basicamente aqui, e aqui na nossa class, na nossa class, quer dizer, a gente vai basicamente fazer todas as operações, então eu vou ter uma operação que vai ser, é, update current, como que eu vou fazer isso? eu vou basicamente pegar, essa lógica aqui, vejamos, isso daqui, é, deixa eu ver, isso aqui, vou dar um ctrl c, vou jogar aqui dentro, vou falar que a gente vai retornar isso aqui, return, é, uma coisa que eu preciso fazer, eu vou assinar todos esses métodos aqui, como retorno sendo, o iState, então, o que eu estou fazendo aqui na prática, é um reducer, tá, então eu sempre vou receber um estado, que vai ser o estado, assinatura do estado, vou retornar essa mesma assinatura de estado aqui, aqui o preef, em vez de ser preef, eu vou basicamente fazer aqui, this.state, então eu vou pegar o estado prévio, que tem aqui dentro já, e aqui no value, eu vou passar o value, por parâmetro no caso, então, stream, desse jeito aqui, update current, beleza, então a gente tem o update, current, eu posso ter aqui um add, então vou fazer a mesma coisa aqui, é, add book, aí eu basicamente vou copiar aqui, pra adiantar um pouco, não ficar tão demorado assim, nosso vídeo, jogo aqui, tem que modificar algumas coisas, esse set aqui não vai enrolar, não vai ter, aqui eu vou basicamente, então retornar isso aqui, return, deixa eu ver, tem que retornar isso aqui, onde está prev, eu vou, this.state, desse jeito aqui, aqui no, no add book, aqui no parâmetro, eu posso pegar o, this.state.currentBook, posso pegar, então, aqui, desse ponto, aqui, desse jeito aqui, então aqui a gente já extraiu, digamos assim, a lógica do add book também, o próximo que a gente precisa, remove book, então vamos pegar aqui, mais um método, remove book, que eu preciso, basicamente, copiar, essa lógica que a gente tem aqui, vou dar um ctrl c, ctrl v, tem que remover, essa parte aqui, eu vou dar um return, aqui eu vou tirar também, tudo que é prev, eu vou dar um this.state, e aqui no caso, a gente já está recebendo o book, aqui a gente não precisa mudar mais nada, aí está, remove book que a gente fez, e o update book, então vamos vir aqui embaixo, update books, update book no caso, aqui, tem que receber o book, vai ser uma string, meu value, vai ser uma string, e aqui a gente basicamente, coloca a lógica, para fazer esse update, então ctrl c, ctrl v aqui, tira tudo isso aqui, vou dar um return aqui, isso aqui não precisa, então é bem padrãozão, a gente está fazendo this.state, new value, blá 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 blá, pronto, então a gente basicamente, tirou a lógica daqui, e criou uma classe, que é como se fosse um reducer, então olha que interessante, isso aqui, é javascript puro, é typescript puro na verdade, não tem nada de react aqui, tudo typescript puro, e o que a gente pode fazer de legal aqui, agora eu posso vir aqui, na minha classe, const, vou chamar de reducer, or state manage, pode ser o nome que eu quisesse dar, vou instanciar essa classe aqui, então é new iBookState, vou passar aqui o estado, como o meu construtor, e beleza, a gente está fazendo uma solução do reducer aqui, basicamente, do user reducer, então aqui agora, para usar esse reducer, eu venho aqui, ctrl c, ctrl c, vou fazer o seguinte, aqui, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o reducer.updatecurrent, vou passar aqui o value, esse aqui eu não preciso mais, então esse aqui em teste já vai funcionar, não vou nem testar, porque eu estou confiando que vai funcionar, aqui a mesma coisa, on adbook, eu posso tirar tudo isso aqui, posso chamar reducer.adbook, aqui, posso chamar ele, o que mais? vamos ver, vamos ver, vamos ver, aqui embaixo, remove, posso tirar tudo isso aqui, posso vir aqui e pegar o reducer.removebook, passando aqui o book, e aqui, finalmente, eu posso fazer a mesma coisa, reducer.updatebook, passando o book que eu quero atualizar, e o novo valor que eu quero passar para esse livro, aqui no caso a gente não está mais confiando no valor breve, então não precisa ter ele mais ali. E é isso, então em tese, com essa refatoração que a gente fez aqui, tudo deveria continuar igual, vamos ver, vamos ver, adiciono, vamos, sei lá, uma coisa aqui, então adicionar está funcionando, o remover está funcionando, e vamos ver o editar, editar, eu venho aqui, consigo editar, ele está editando tudo certinho, então a gente consegue, ah, eu não estou mais com o console.log aqui, o state, mas, poderia ter que console.log, a gente consegue ver que o estado está de fato sendo atualizado, vou pegar aqui, está sendo atualizado. E é isso, então a gente conseguiu desacoplar, olha só que legal, a gente desacoplou, o que é React, isso aqui é tudo React, e isso aqui é puramente JavaScript, TypeScript, funções puras, que podem ser facilmente testadas, e, enfim, é muito fácil escrever teste para isso. Inclusive, esse update aqui, a gente poderia implementar de uma forma diferente, a gente poderia fazer até de uma forma mutável, então, fica um pouco mais fácil, poderia pegar aqui, por exemplo, copied, vamos pegar aqui, const, books, copy, então vou pegar aqui, json, ponto, parse, tem que fazer uma zip copy, stringify, aí eu pegaria aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu quero fazer, pegar, this.states.books, então criei uma cópia aqui do, do arrange books, aí aqui eu faria o seguinte, pegaria, books, copy, no index, eu não estou passando o index, na realidade, então eu teria que fazer um negócio tipo, books, com a ponto, aqui eu estou convertendo, aqui eu vou ter que falar, que vai ser um, no string, pronto, coisa assim, pronto, então aqui eu teria que fazer, books, const updated, poderia vir aqui, books, copy, ponto, então eu estou só mudando a implementação, só para mostrar, então map, aí eu posso usar aqui a mesma, a mesma lógica aqui, só para mostrar, não preciso mudar a implementação, na verdade, aqui pronto, então digamos que eu queira fazer de uma forma diferente, sei lá, por algum motivo, e aqui eu só, eu teria que retornar só o, teria que só tomar cuidado para retornar, o estado atualizado, então aqui, no caso, eu teria que retornar, ah, por isso que é importante, é sempre tipar, o retorno da função também, é tipar, só para garantir aqui, tá, é por isso que eu tiver a ajudar a gente, então aqui ele vai reclamar, obviamente, porque a gente não está retornando nada, aqui eu retornaria, é, response state, e, ah, os books, com updated, e ele pararia de reclamar, então aqui é só, uma maneira diferente, poderia implementar a mesma coisa, então, eu posso trocar a implementação, desde que eu respeite o contrato, digamos assim, ele continuaria funcionando de boa, então aqui eu poderia, peraí, vamos lá de novo, ah, book, um, coisa assim, adicionar, então a gente, ah, não estou fazendo o console.log mais, então não vai dar certo para ver aqui, deixa eu ver aqui, o console.log state, então a gente está lá, vou colocar aqui, mudar de 1 para 2, e a gente conseguiu atualizar de 1 para 2, deu certinho. Então, só para mostrar que é possível, né, a gente desacoplar código, o que é código React, do que é código TypeScript, e assim desacoplar a nossa lógica, é, que pertence a gente, código nosso, daquilo que é proposto pelo framework, e é sempre uma boa prática isso, e obviamente você aqui poderia ter usado, um recurso nativo, do React, que se chama UseReducer. basicamente o que eu criei aqui é um Reducer, usando um paradigma de orientação a objeto, então eu criei uma classe, mas eu poderia ter usado um UseReducer, que por baixo dos planos funciona da mesma forma, eu crio lá um Reducer, que é basicamente uma lista, um objeto com todas as funções aqui, e por padrão, ele sempre vai receber o estado, vai retornar o estado, e eu faço as mesmas operações aqui, e beleza, vai funcionar do mesmo jeito. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, você tenha entendido essa ideia de tentar desacoplar, o que é código React, o que é código Framework, do que é código TypeScript, se você gostou dá um joinha, se você quiser acompanhar aí, mais o meu trabalho, você pode me seguir no Instagram lá, Instagram no LinkedIn, o bot meio eu tô postando conteúdos lá, então pode ser interessante também, se você quiser conectar, e mandar sugestões, e tudo mais, tô lá, beleza? Se inscreve no canal, e é isso aí, um abraço, valeu, tchau, tchau.